A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mais alto voar, vou correr, vou andar ao seu lado Se você espera a minha queda, não perca teu tempo Não são os problemas que vão conseguir calar minha voz Sou Deus, eu vou mais além Pois há muito a fazer Confio em Deus e com Ele Vou andar, vou correr, vou voar Mais alto voar Vou andar ao seu lado Vou andar Vou correr, vou voar Mais alto voar Vou correr, vou andar ao seu lado Vou andar Vou correr, vou voar Mais alto voar Vou correr, vou andar ao seu lado 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 Eu posso confiar Vou andar ao seu 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 lado Vou andar ao seu lado Vou andar ao seu lado Tchau.